primeiríssima impressão da ronda elite eu estou aqui no porto de santos fazendo o teste dela é assim que eu sentei que me chamou a atenção os retrovisores os retrovisores tem uma visão bem legal para os dois lados para frente e para trás enfim é tem uma amplitude bem legal a segunda coisa que me chamou a atenção a o posicionamento do meu pé aqui sobra sobra é eu tenho mania de andar com o pé um pouco mais para trás assim mas nossa não senti nenhum problema com o meu pé aqui super tranquilo me senti super confortável terceira coisa que me chamou a atenção conforto do banco muito bom eu viajei viajei 250 quilômetros com a áfrica twin de paulínia que eu estava para santos e imagina na áfrica twin sentei agora nela para andar no chão de paralelepipe dessa buraqueira aqui do porto de santos mas é a suspensão está mais para firminha tá ela assim mais firme não é aquela suspensão que fica pulando em cima do banco não então e é mais firme do jeito que eu gosto né outra coisa que achei muito bonitinha essa lanterna traseira dela acesa não sei se está dando para ver ela fica eu gostei bastante o design é uma gracinha eu já postei olha dá uma olhada no vídeo aí já postei o vídeo só de imagens dela no meu canal e depois eu falo mais todos os detalhes técnicos